E agora os jogadores fazem a volta olímpica Um agradecimento à torcida Sempre presente Em todos os momentos Do Havaí O meu Havaí 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 Da ilha É enjuviar Havaí Havaí Onde já nasceu Itália Não dá pra esquecer Se houver passado Mas a hora é presente E o time bem quente De encontro marcado Os seus dias de glória Os seus dias de glória É sé, é sé Na ilha Formosa Cheio de graça O time da raça É pouco a gente É bola pra frente É só tu achar O meu Havaí Na ilha Formosa Cheio de graça O time da raça É pouco a gente É bola pra frente É só tu achar O meu Havaí 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 Tem e Esbrando